Diga para quem está do teu lado, ninguém é igual, nem se compara, igual o nosso Deus Não, Ele não dará sua glória a ninguém Mas eu tenho muito dinheiro, mas Ele está dizendo, eu sou dono de tudo e tudo e tudo, Ele tem Não aceita soberba e quem se acha, Ele faz descer É dono do ouro e da prata, tudo Ele não tem, a atmosfera aqui é de fogo, por isso a glória é dEle, o domínio é dEle, o grande é dEle É quem? É por Ele, é pra Ele, é com Ele, é só dEle, só vem dEle, só tem Ele Estou aqui por Ele, eu vim louvar, eu vim, é me decominará E quem não concordar com o que Ele faz, vai reclamar a Ele Ele é Deus, Deus do céu, Deus na terra, Deus no mar, manda no vento, manda no sol, manda no mar, manda na lua Ele manda, Ele manda, Ele manda, Ele manda, Ele manda, Ele manda Ele manda na tua casa, mas Ele manda na tua casa, na tua família, e no teu filho, na tua filha, na tua... Ele manda, Ele manda, Ele manda, Ele manda, e tá dizendo assim, não vai ter morte, não vai ter... Você acredita que tem tumores, saindo, 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 agora... Enquanto você adora, eu passo no corpo, eu passo na mente, eu passo nos ossos, no coração e no estômago Eu passo, eu passo, não vai ter câncer, 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 não vai... Enquanto você adora, eu tô tirando, eu tô queimando Não vai ficar careca, nem ter quimioterapia Teu cabelo não cai Não vai ter velório, não vai ter enterro Levanta teu dedo pra o céu assim Vamos declarar que tudo aqui é de Jeová É de Jeová, 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 Rafa É de Jeová, é de Jeová, é de Jeová Teu dedo vai, por isso a glória, o domínio grande aqui Aqui é tudo, tua casa, tua família, teu filho, teu marido Tua casa, tua mente, teu corpo, é de quem, é de quem, é de quem Satanás perdeu, arruma as balas e pode ir embora Não vai ter câncer Não vai ter câncer Não vai ter câncer Eu vim pro profetizando E eu vim profetizar Não vai ter câncer Não vai ter câncer Não vai ter câncer Não vai Olha o tumor saindo Olha o tumor Sai, 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 sai Agora Levanta a mão pra o céu Levanta a mão, dá o primeiro glória Dá o segundo glória Dá o terceiro glória Dá o quarto glória Dá o quinto glória Dá o sexto glória Dá o sétimo glória Dá o oitavo glória É doce Dá o nono glória Dá o quinto glória E dá o décimo glória Dá o décimo primeiro glória Respira Porque agora Tu vai dar o glória mais alto da tua vida Esse décimo segundo glória É doze dias Doze meses É me calada Ai Jesus tá aqui Respira Respira Você vai dar o glória mais alto da tua vida Levanta a mão Levanta a mão É Levanta a mão Esse décimo segundo glória Quando você der Tu vai profetizar Pra quem tá do teu lado E vai dizer assim Não vai ter câncer 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 Não vai ficar pá Em cima da cama não vai ficar De cadeirada e roda não vai ficar Retido em casa não vai Então vai recebendo cálcio no sol Recebe cálcio no sol Recebe cálcio Canta, não vai ficar pá Foi muito baixo, não vai ficar pá O laço quebrou, o laço quebrou O laço quebrou, o laço quebrou O laço quebrou, o laço quebrou Tem um guerreiro passando aqui É má, é, é, cho, face Eu digo laço e você grita Gaba Eu digo o laço e você diz Olha lá Assim, assim O laço O laço Mas o laço Na tua casa Na família Essa noite Não profetizando Ei, mas Senhor Na tua mente Já quebrou A depressão A depressão E o câncer Todo mal Nos teus ossos No teu corpo Satanás perdeu Porque o laço Já quebrou Quebra Quebra o laço Já quebrou O laço Quebrou O laço Não vai morrer Não vai parar Não vai morrer A ordem É pra marchar Ei, não, não Não vai ficar parada Mulher Nem de cadeira De roda Não vai ficar parada Mulher Não vai ficar Não vai ficar Recebe A lavareta Olha eu passando Contigo no vale Jesus Te trouxe aqui Foi para te dizer Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer Não vai Olha eu repreendendo O ABC O ABC O ABC Vai Recebe cura Olha a cirurgia Olha a O ABC Não vai ficar 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 Parado Pega na mão De quem tá Do teu lado Pega na mão Que eu vou Encerrar Pega na mão Pega 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 Levanta a mão dele assim Diga assim, meu irmão Satanás Pensou Que você Ia desistir Em 2024 Mas Jesus está dizendo Diga, mas Jesus está dizendo Pra você Essa noite Assim Canta pra ele Não vai ficar Para Profetiza Nem de cadeira de rodas Não vai ficar Não vai ficar parado Vem cá, pastora Nem de cadeira Não vai ficar parado Nem É porque é de urgência A sincronia do pânico Não vai matar Em cima da cama Não vai ficar Retida Em casa Não vai ficar Olha a nuvem Que eu estou tirando No teu lar Não vai morrer Não vai morrer Jesus Pode ir Olha ele passando Passa 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 Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Obrigado Pastor Gio O laço Jesus Jesus está esperando Uma reação De você Aí Dere maravá